Você tem algum projeto para melhorar São Paulo? Pois então mande pra gente. Até o dia 15 de janeiro vamos receber ideias para aumentar a qualidade de vida na cidade, deixá-la mais bonita, diminuir o trânsito, melhorar os serviços públicos. Qualquer tema serve. E para participar é muito fácil. Basta entrar no site www.quesaompaulovocêquer.com.br E lá, logo na primeira tela, você vai encontrar duas opções. Escreve a sua ideia ou vai primeiro algumas sugestões dadas por personalidades. Se você clicar no botão da esquerda, vai poder dar notas de 1 a 5 estrelas para 6 ideias dadas por paulistanos famosos. Tem desde o campeão olímpico Robert Scheidt, a atriz Eva Vilma e muitos outros nomes conhecidos. Depois, você poderá apresentar o seu projeto. Para isso, basta clicar no primeiro item, quero escrever minha ideia agora. Na próxima tela, você terá um espaço para descrever seu projeto e, se quiser, compartilhar no Twitter e no Facebook com seus amigos. É importante também deixar o seu nome e selecionar a região da cidade onde você vive. Em seguida, você vai poder conhecer 9 ideias dadas por outros paulistanos e dar uma nota a cada uma delas. Essa sua avaliação é importante porque os projetos mais bem votados serão apresentados no dia 25 de janeiro, em um caderno especial de aniversário de São Paulo. Na tela seguinte, você terá a chance de apresentar outra ideia ou ver quais foram os projetos mais bem avaliados. Para isso, será pedido um pequeno cadastro, como idade, profissão e um e-mail para que possamos contatá-lo caso a sua ideia seja uma das escolhidas. Já se você clicar no botão da direita, ou do quero apresentar meu projeto para a cidade, você fará um caminho mais curto. Na primeira tela, já poderá apresentar a sua ideia. Após escrever seu nome e selecionar sua região, basta clicar em Próximo. Você vai encontrar ideias de outros participantes e poder avaliá-las com uma a cinco estrelas. Pronto! Você já participou e em seguida poderá dar outra ideia e optar por conhecer os projetos mais bem avaliados. Importante! Você poderá enviar suas ideias pelo site www.que-saopaulovocquer.com.br até o dia 15 de janeiro. Participe! Ajude a melhorar São Paulo! Participe! Ajude a melhorar São Paulo! Juntos, 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 Juntos e Juntos, Juntos, Juntos... E aí...